Olá amigos, estamos de volta viajando aqui pelo sertão de Pernambuco Ó, vamos passar agora num trecho muito bonito aqui da PE 507 Essa PE que liga Salgueiro a Exu Vocês já vão ver lá embaixo a serra, lá da Serrita E vamos passar aqui próximo da Vazinha Fazendo a Vazinha que é um setor muito bonito aqui na PE 507 Ó, a serra lá da Serrita, lá em cima Vocês já estão vendo a serra, a Serrita fica mais ou menos ali naquela serra Estamos aí mais ou menos uns 6 a 7 quilômetros lá da cidade de Serrita Aqui já é município de Serrita Ó, esse trecho aqui que é muito bonito, eu queria mostrar a vocês É a gente que está viajando sempre Mostrando um pouquinho aqui da PE 507 a todos vocês Essa é a área da Fazenda Vazinha Hoje tem muitos vídeos aí na TV Vaqueira A gente convida a todos a acompanhar Ó, como é bonito aqui, ó O sertão tem chovido, está bastante É bonito, interessante E esse setor aqui é bonito por natureza Ó, que trecho bonito aqui Então esse é a cidade de Serrita Município, né De Serrita PE 507 Esse aqui é o açude, ó Da Vazinha Vamos passando agora por cima É, daqui pra frente pra Serrita Fica mais ou menos aí uns 3 quilômetros, 4 É, chegando na Serrita A gente vai ver se também mostra um pouquinho Da cidade de Serrita Pra todos vocês que estão sempre acompanhando É, Cabo Joás, TV Vaqueira No Youtube, no Facebook, no Instagram Sempre a gente está Ó que setor bonito Bastante bonito O A PE 507 na cidade de Serrita Essa PE, ela foi Foi feita Recentemente aí Há uns anos atrás Com o Eduardo Campos Que Mandou refazer praticamente toda Essa PE 507 A Serrita fica logo aqui à frente Eu vou mostrar a vocês Vocês que estão nos acompanhando Vão ver É A chegada Da cidade de Serrita Ó, fica logo aí à frente Vocês já vão ver a cidade Lá embaixo A cidade de Serrita Então a gente aí está viajando Trazendo informações pra todos Vamos daqui a pouco Mostrar aí a cidade de Serrita Pra todos vocês que estão acompanhando Fique aí nos acompanhando Nós vamos dar uma voltinha aí por dentro Da cidade de Serrita Daqui a pouco Então vai lá na TV Vaqueira Dá uma olhada É que você vai ver também Já viu Salgueiro hoje Já viu a cidade de Salgueiro E agora Vendo aí a chegada A chegada da cidade de Serrita No Pernambuco Ó, aqui a gente já está mais ou menos No trecho do sítio Caracol Que é uma comunidade aqui bem próxima Bem próxima da cidade A cidade fica logo aí à frente Um quilômetro Mais ou menos Estamos chegando A gente vai mostrar a vocês Vocês vão ver também A Serra do Negreiros Que se chama Serra do Negreiros Lá nos altos Ó, a serra bonita Lá na frente Ó Linda Ó que lindo lá Serra do Negreiros Aquela serra bem grande Lá em cima É também Município de Serrita E aqui à frente A gente já Se aproximando aqui do Da cidade de Serrita Então você que está acompanhando Vai aí acompanhando Vendo O nosso sertão de Pernambuco É Serrita que tem 20 mil habitantes Mais ou menos É uma Uma estimativa aí De 20 mil habitantes É localizada No sertão central A 540 quilômetros 545 Mais ou menos Da cidade de Recife É a nossa cidade De Serrita Ó A cidade fica bem Aqui à frente Ó Estamos chegando agora Já na área Urbana Então você aí Que nos acompanha É Conhecendo um pouquinho Do sertão E conhecendo aí A cidade de Serrita Aqui tem uma festa Muito boa Que acontece No mês de julho Que é a Missa do Vaqueiro Se Deus quiser Esse ano Vai ter Missa do Vaqueiro Tendo vacinação Deve ter Missa do Vaqueiro É Aqui no sertão de Pernambuco Tá Na cidade de Serrita Ó Aqui é o A Vila do Vaqueiro Vila Padilino Chegando É O Padilino Era um padre Que Italiano Que morou É Tomou conta Aqui da Paróquia Aqui de Serrita Também E ele é homenageado Aqui com essa Com o nome Aqui dessa vila Padilino E Vila do Vaqueiro Essas vilas Que a gente Tá passando agora Ó Aqui na frente Já é a vila A vila do Ipicep Que chama a vila do Ipicep Aqui na frente É O pessoal aqui na frente Vocês tão vendo aqui Na entrada Essas Esses cavalos aí Já é porque O pessoal daqui Gosta muito O pessoal gosta muito De animais Gosta muito de cavalo Vaquejada Pega de boi É o que É o esporte Favorito aqui Do povo Da cidade de Serrita É a tradição A cultura do vaqueiro Aqui é A vaquejada Pega de boi O pessoal realmente Gosta muito Aqui ó É a passagem Do açude velho A gente tá passando O açude velho Esse que vocês viram aí É A passagem Do açude velho Aqui ó É a estátua do vaqueiro Raimundo Jacó O vaqueiro que é homenageado Vocês tão vendo É aqui ó Esse vaqueiro ele foi assassinado E a missa é em homenagem A ele também Ele que foi assassinado aí por um colega de trabalho Há mais de 50 anos E já tem 50 anos A missa do vaqueiro tem 50 anos Completado aí No ano 2020 Vamos dar uma descidinha rápida aqui Pra vocês conhecerem Só um pouquinho aqui da cidade de Serrita Vamos aqui pela rua do alto Como chama Rua do alto Vamos descer ali Próximo a prefeitura Próximo Câmara de vereadores E passar em frente A catedral de Santo Antônio Santo Antônio não A matriz de Nossa Senhora da Conceição Catedral de Santo Antônio é lá em Salgueira Eu confundo Ó Estamos na rua do alto Descendo Essa parte é a parte central da cidade de Serrita É onde tem o comércio Onde o pessoal faz a feira dia de segunda-feira É uma cidadezinha pequena Mas é bonitinha a cidade de Serrita Bem Bem arrumadinha Ó Vou passar por trás do mercado Esse é o mercado público É nesse setor Da cidade de Serrita Que se realiza a feira dia de segunda As pessoas colocam umas barracas por aqui Não Não está tendo uma feira muito grande Mas está acontecendo Toda segunda-feira Ali é o foro Lá na frente Vocês estão vendo Ali é o foro da cidade Tem um hospital também Nossa Senhora da Conceição Que fica bem aqui à frente Vou passar bem Bem nas ruas As ruas de comércio da Serrita É Aqui também tem o LASAC Viu? Laboratório LASAC Na cidade de Serrita Um abraço aí pro pessoal do LASAC Você que é da Serrita Da região Também tem Fica bem No meio do comércio Da cidade de Serrita Ali é a matriz Nossa Senhora da Conceição Fica a prefeitura Esse prédio de vidro Que vocês estão vendo Agora Está passando na frente A Câmara de Vereadores Funciona nesse outro prédio A Câmara de Vereadores Funciona nesse prédio É o Centro Cultural E essa é a casa Do fundador da cidade de Serrita O chalé da Vila Maria Então esse é um pouquinho Da Serrita Pra todos vocês A delegacia Fica do lado direito Ali é a rua do Cartone E vamos sair de frente A matriz de Nossa Senhora da Conceição Essa linda igreja Centenária igreja Da cidade de Serrita A gente Manda um abraço aí a todos Que estão nos acompanhando Aqui a praça Coronel Chico Romão Se eu não me engano É aqui Essa praça principal Vou dar um jeito Só pra vocês verem A igreja bem de frente A igreja aqui é Centenária 100 anos de história A paróquia É o Padre Erasmo Que é o paroco Aqui da cidade Aqui a Delegacia da Polícia Militar Com a companhia Olha a nossa igreja Nossa Senhora da Conceição Igreja Centenária Da cidade de Serrita Um abraço A todos os serritenses Que estão fora Estão matando saudade Da sua terra Do seu lugar E Vamos dar mais uma subidinha Mostrar mais um pouquinho Da nossa cidade Pra todos vocês Então essa é a nossa serrita A gente manda um abraço A todos Que estão nos acompanhando É Agradecemos demais Agradecemos aí Os 98 mil Amigos Que estão nos acompanhando Pelo Facebook Também Instagram E Youtube Da TV Vaqueira A gente Fica muito grato Vamos caminhando agora Para os A Estamos agora Na rua Hidelberto Sampaio Rua também Importante Rua conhecida Aqui na cidade de Serrita Mostrando um pouquinho Da Serrita Para todos A gente Agradece muito A companhia De todos Sempre estar conosco Sempre acompanhando Vocês que acompanham No Youtube Que acompanham Aí nas redes sociais Tem muita coisa Na TV Vaqueira Vai lá Dá uma olhada Ó a rua Hidelberto Sampaio Hidelberto Sampaio a chegada do conjunto habitacional pra todos vocês, um abraço a todos Cabo Joach, TV Vaquê o sertão se liga aqui um abraço vamos aqui seguindo vamos aqui seguindo vamos descer vamos descer agora aqui e mostrar um pedacinho do conjunto habitacional essa volta aí pro Serrita vocês viram aí um pouquinho da chegada, estão vendo agora por dentro da parte área urbana da cidade de Serrita como eu falei, a cidade de Serrita ela tem em média 20 mil habitantes é uma cidade pequena ainda, uma cidade mais rural a maior parte da população, 60% mora na área área rural do município e é um município muito grande de área territorial muito grande a cidade de Serrita já estou vendo minha casa lá embaixo aquela casa que vocês estão vendo lá então a gente chegando aí na cidade de Serrita trazendo essas imagens pra todos vocês vamos passar agora na parede do açude é do açude aqui da Luciana que é o maior açude aqui do o maior açude aqui da área urbana ó, vamos passar agora aqui na parede do açude é do outro lado é o conjunto habitacional conjunto habitacional Manoel Cecílio tá interrompido aqui ó, o pessoal tá ajeitando tá tendo aí problema aqui na barreira a gente vai isso aqui é o conjunto habitacional fica aqui ao lado aqui as margens da Luciana né, da lagoa da Luciana a gente manda um abraço a todos vocês que tá nos acompanhando agradecemos aí o a companhia de todos é, sempre acompanha aí a TV Vaqueira no Youtube, no Facebook e no Instagram aí da TV Vaqueira a gente sempre tá aí trazendo informações trazendo imagens do sertão esse aqui é o conjunto habitacional como eu falei vamos até aqui à frente da capela de São Pedro é, encerrar aí essa transmissão agradecendo aí o apoio de todos é, siga sempre aí a TV Vaqueira nas redes sociais vai ser a capela de São Pedro conjunto habitacional Manoel Cecílio ó, aqui é o conjunto habitacional a gente vai encerrar aqui a transmissão agradecendo voltamos aí a qualquer momento trazendo imagens informações pra todos vocês que tá sempre acompanhando Cabo Joás TV Vaqueira no Youtube no Facebook e no Instagram TV Vaqueira um abraço a todos vou mostrar aqui só a cidade pra todos vocês tem uma vista aqui pra gente terminar um abraço a todos um abraço a todos um abraço a nossa cidadona lá de Serrita que coisa linda aqui um abraço a todos um abraço a todos e aí Obrigado.